Família, dizem que esse mapa é mal assombrado, olha só, ali na frente tem um castelo gigante que eu vou entrar dentro dele e eu quero descobrir o que tem lá dentro Será que é um castelo mal assombrado? E ali tem um navio, e será que é um navio mal assombrado também? E ali tem casinhas também família Olha só, se vocês querem muito descobrir o que tem nesses lugares aqui, você tem que deixar o seu gostei pra me ajudar a invadir e descobrir o que tem nesses lugares E se você gosta, gosta muito de Minecraft, você tem que se inscrever aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo E também ativar o sininho pra você participar da série de inscritos aqui no canal, então não esquece de tá se inscrevendo e clicando no sininho E família, vamos dar uma olhada? Olha só, essa aqui é a segunda parte, deixa eu comer que eu tô morrendo de fome Eu já fiz um vídeo, eu já gravei aqui, eu fiquei uma noite inteira aqui família, e olha só, aqui tem uma plantação gigantesca de, olha só, de trigo E ali tem um monte de fênon, que eu peguei só um pouquinho, na verdade eu peguei um monte e fiz aqui quase dois packs de pãezinhos E eu acho que eu vou pegar mais, porque sei lá né, talvez a gente precise de mais comida, então eu vou pegar bastante aqui pra gente poder fazer mais e mais comida, caso seja necessário Beleza, peguei! Tá, e agora? Eu acho que eu vou primeiro ir para o castelo família, bora lá pro castelo, então vamos vir pra cá, olha só Ai, tem umas casinhas ali ó, que eu não sei o que é, eu acho que eu não entrei naquela casinha ali ainda, e parece que tem zumbis ali e eles estão falecendo Hum, é bom mesmo, faleçam zumbi, faleçam, família, eu quero primeiro ir até essa casinha aqui que eu não me lembro se eu entrei nela E ali tem uma vaquinha, tem um cavalinho, na verdade tem dois cavalinhos e tem outras casinhas ali ó, nós vamos dar uma olhada também Mas antes deixa eu dar uma olhada aqui família, vamos ver o que tem por aqui, beleza, tem um baú Ferro, armadura de cavalo, peixe, nossa, isso é muito bom, ok, eu acho que deve ser bom Hum, eu acabei de assaltar uma casa, eu não sou ladrão, eu não sou ladrão, só que eu precisava fazer isso, eu precisava muito fazer isso Eu consegui 11 barras de ferro, ai caracas, eu acho que eu vou guardar essas barras aqui porque eu ainda não sei o que eu posso fazer com elas, né E também consegui uma armadura de cavalo, mas deixa eu comer aqui, isso, eu não sei se o som tá alto, deixa eu dar uma olhada aqui Aqui, é, eu acho que o som tá, é, tá alto, beleza, tá alto, deixa eu comer aqui porque eu não quero ficar com fome Família, olha, tem uma vaquinha presa aqui, mas eu acho que eu não vou matar ela não Tem um corredor aqui, olha só, ali é o bioma de mesa Tá, mas eu quero dar uma olhada o que tem ali Alguma coisa piscou aqui, mano Vocês perceberam que alguma coisa piscou aqui? Calma aí, vamos dar uma olhada Nossa, por que tem tantos animais aqui, família? Olha só o tanto de animais que tem aqui Hum, eu acho que não deve ser nada não, né Então tá, vamos até... Pera aí, piscou de novo aqui alguma coisa Alguma coisa não está legal, família Calma aí Hum, tá, chegamos nessa casinha aqui Será que nós iremos encontrar alguma coisa? Tem outra casinha lá Lá do outro lado Tá ok O que será que deve ter aqui? Meu Deus A casinha foi destruída Caracas, e tem carvão aqui Nossa O que será que aconteceu aqui? Olha Meu Deus Tá, tem carvão aqui Será que é apenas uma mina? Hum, eu acho que é apenas uma mina É, eu acho que não deve ter acontecido nada por aqui Pelo menos eu espero, né Então eu acho que vou pegar esse ferro aqui, né Vou aproveitar que eu estou aqui Vamos pegar esse ferro para ver O que nós iremos conseguir encontrar aqui dentro Mas calma, calma Isso Peguei Eu acho que eu vou descer até aqui, ó Só para garantir que Não tem nada de ruim para cá Hum Eu acho que É, não tem nada para cá Então eu acho que podemos sair Vamos sair, família Sim Vamos sair Eu acho que não tem nada Apenas a casa foi destruída Vamos aproveitar Vamos pegar carvão Hum Aqui É, não tem nada Deixa eu só andar mais um pouquinho É, família Realmente não tem nada Mas pelo menos Tem carvão aqui Para a gente poder pegar E fazer mais tochas Porque eu não sei o que eu vou encontrar aqui Nesse mapa Misterioso E secreto Do Minecraft Ui Tá bom Vou pegar aqui Vamos quebrar mais esse aqui Nossa, olha só Acabo de encontrar Mais ferros aqui por baixo Eu acho que Eu acho que Eu posso fazer uma armadura de ferro Nossa Se eu fizer uma armadura de ferro Eu vou poder explorar esse lugar Mais seguro Hum Então eu acho que Eu vou fazer isso mesmo Assim que eu subir Eu vou fazer uma armadura de ferro Mas para isso Eu acho que vou precisar De um pouquinho de pedra E eu não tenho pedra Para fazer uma fornalha Fui Então Nós iremos pegar pedra Vamos aproveitar Nossa Tem um monte de ferro aqui Olha isso, família Olha só Tá Agora só falta a gente pegar As pedras aqui Hum Encontrei mais carvão aqui por baixo Caracas Tem muito carvão aqui Vamos aproveitar Que tem bastante carvão E vamos Vamos pegar Ui Calma aí Quebra aqui Quebra aqui Ok Deixa eu dar uma olhada Eu já tenho 21 pedras E já é o suficiente Eu também já tenho Tudo que é necessário Para a gente poder fazer Eu acho Ui Então 13 Tá Eu tenho 13 Ferros Eu tenho 30 carvões E eu acho que Aqui embaixo Tinha um pouquinho mais de ferro Eu vou dar uma olhada Porque eu tenho quase certeza Que eu vi Um pouquinho mais de ferro ali Só tomar cuidado Porque aqui está bem escuro É Olha só Tem ferro ali embaixo Bem aqui Só tomar cuidado Que está escuro Ai Tem uma aranha lá em cima Espero que ela não venha me pegar Ui Isso Cadê Ela está lá em cima Eu acho que ela não vai vir para cá Tem mais aqui Vamos pegar Eu acho que já vai ser o suficiente Dá até para a gente fazer uma espada E uma picareta também Não consigo subir até ali Deixa eu pular aqui E Quebra ali E tem mais aqui Olha só Prontinho Eu acho que eu já peguei tudo Agora é melhor a gente sair desse lugar E continuar explorando Esse mapa Ultra secreto Beleza Então vamos explorar o mapa Ultra secreto Família O que tem para cá Não tem nada Mas eu acabo de enxergar mais ferro Bem ali em cima E parece que está de dia ainda Eu vou pegar Um ferro só Tudo bem Tem carvão aqui Olha só Será que tem alguma coisa escondida Por aqui Não sei Mas Essa caverna É muito misteriosa Vamos sair dela Vai Vamos sair dessa caverna misteriosa Que estava aqui dentro da casa Vou pegar Pedra Isso Olha só Está de dia Isso é muito bom E eu quero entrar dentro dessa casa Aqui O que será que aconteceu com ela Família Opa Tem um segundo andar Será que tem alguma coisa aqui Eu acho que não Verdade Não tem nada aqui Beleza Deixa eu pegar essa madeira aqui E vamos cair fora dessa casinha aqui Que parece que não tem nada Mas parece casa de bruxas Não parecem Todas tem caldeirão E coisas estranhas Já sei Será que tem mais ovelhinhas para cá Porque se a gente pegar uma Uma ovelhinha Duas ovelhinhas Podemos pegar lã E Não Precisamos ficar acordados de noite Vendo os monstros aparecerem Peraí Deixa eu dar uma olhada O que tem aqui Repulsão Livro encantado Lentidão Tem algumas poções aqui Eu acho que eu vou pegar tudo O que eu posso Eu vou pegar tudo Vai Tem um segundo andar aqui Será que tem alguma cama Onde a gente possa dormir De verdade É Eu acho que aqui não tem Mas eu Eu tive uma grande ideia Se eu pegar esse aqui Vamos colocar Deixa eu quebrar isso Coloca esse aqui E eu quero fazer Nossa Eu já estava aqui Aqui beleza Eu quero fazer isso Colocar aqui Agora eu vou colocar Metade do carvão Jogar aqui E colocar o nosso verro Aqui família Mas não é só isso Que eu irei fazer Olha só Eu posso ter uma cama De verdade Pegando A lã Que está aqui dentro Eu nem preciso ir atrás De uma ovelhinha Eu posso dormir Aqui mesmo Olha só Já tenho uma cama Muito bonita Para a gente poder dormir De verdade Isso vai ser muito legal E eu também já posso fazer Até uma armadura de ferro Olha só Agora eu já tenho aqui O peitoral Isso é muito legal Já coloquei ele Olha só Eu acho que eu vou aproveitar Que eu estou nessa casa aqui Não mora ninguém Vou pegar um pouquinho de madeira Porque lá fora é meio arriscado A gente não conhece esse mapa A gente não conhece esse castelo Então Não vamos nos arriscar Fazer coisas Idiotices aqui Tá Eu acho que eu escutei um barulho estranho Mas não é nada Agora eu posso até fazer Uma calça de ferro Beleza Já vou colocar ela Olha só Bang Já estou com ela Calça de ferro Tudo bem Agora é só esperar Tem aqui Mais dois É pouco né Mas tudo bem Será que isso aqui dá para usar Como combustível Eu acho que não dá Tudo bem Eu até consegui um baú aqui Eu vou colocar esse baú aqui Porque eu estou cheio de coisa Olha tem carne podre Que eu não quero Linha talvez eu queira Esse aqui eu também não quero Já vou pegar e vou fazer isso Um monte de pãezinhos Boa Agora é só fazer Pãezinhos Pronto Olha só Agora eu tenho mais comida ainda Além de ter carne Melhor eu comer carne né Vamos comer carne Prontinho E eu acho que eu vou guardar Essa carne Esse peixe E essa carne também Vou ficar com esse monte De pãezinhos Que eu tenho Vou guardar isso também Isso eu não quero E nem isso Eu tenho Armadura de ferro Então eu posso guardar uma Ah eu posso Fazer o seguinte Eu posso fazer Isso Tochas Beleza Vamos fazer mais tochas Que as minhas acabaram Acho que eu posso fazer tudo Pronto Tenho 48 tochas E agora Eu acho que eu vou fazer também Uma bota Um capacete Capacete Ok Eu acho que agora Estou mais ou menos equipado Família Agora só falta A nossa botinha E eu já sei fazer Minha botinha Olha aqui Eu já tenho Uma botinha Totalmente pronta Ah que legal Nossa família Caramba Olha que legal Eu já estou com Uma armadura de ferro E também posso fazer Uma espada Hum É verdade Então eu já vou fazer o seguinte Vou guardar Essas coisas aqui E eu posso fazer Uma espada também E também posso fazer Uma picareta né Olha só Hum Eu não tenho stick Ok Então eu vou fazer Um pouquinho de stick É verdade É sim Deixa eu refinar Essa madeira aqui também Prontinho Hum Agora eu posso fazer A minha espada E também posso fazer Eu acho que mais nada Porque eu preciso de mais ferro Mas eu acho que agora Dá pra fazer Uma picareta Que eu não sei Se vai ser necessário Mas eu vou fazer E também Vou fazer o machado Deu certinho Olha só Deu exatamente Certinho Opa Nossa que legal Tudo bem Cadê cadê O machado Eu acho que tem Uma aranha por aqui Estou escutando O barulho dela Família Joga isso aqui Que eu não quero Eu estou escutando O barulho E agora Eu não posso dormir Porque tem monstros Aqui por perto Deixa eu recolher Esse aqui E Vou pegar Esse aqui também Não posso dormir Porque tem monstros Por perto E Isso aqui Não Será que É melhor eu ficar com isso Deixa eu vir pra cá Onde será que tem monstro Por perto Aqui Ai Ai Que susto Velho Nossa Meu coração Nossa Eu acho que eu matei ela Era Era A aranha Ok Dormindo Boa Ok Dormi Eu acho que eu fiquei preso aqui Eu acho que eu fiquei preso E agora Como é que eu faço pra sair Como é que eu faço pra sair Como é que eu faço pra sair Ah Já sei Se eu quebrar aqui Eu acho que eu consigo sair Aê Prontinho Agora eu não estou mais preso Então Agora podemos sair Porque ele está de dia E vamos Deixa eu ver A aranha morreu por aqui Eu matei ela Tem uma outra Casinha Lá no fundo Mas eu acho que é a hora De a gente entrar no castelo Então Vamos entrar no castelo Olha tem um burrinho aqui Um burrinho Tranquilo Nossa Esse castelo Ele é bem protegido Hein Caracas Tá Finalmente nós iremos Entrar dentro Do castelo E vamos ver Como ele é Por dentro Família Calma Por aqui Isso Opa Já estamos chegando na ponte Já Quase chegando na ponte Passa por aqui Pula Pula Olha só família Mais um pouquinho Nós vamos entrar no castelo O que será que tem dentro dele O que é isso aqui Nada Vamos entrar dentro do castelo Chegou o grande momento Bora Entra lá Deixa eu ver Os portões estão abertos Ok Tô achando meio estranho Olha só essas pedras aqui Com musgo Espero que isso não se feche Entramos dentro do castelo Família Até que é bonito aqui Pera aí Aqui ainda não é o castelo Aqui é uma pequena vila Que tem fora do castelo Eu acho que eu tô curioso Pra ver se essa casa É igual as outras Olha só Parece que sim Tá fechado aqui Só que eu tô achando estranho Porque está cheio de teia de aranha Aqui Hum Por que será que tem Tanta teia de aranha Aqui Agora deixa eu ver Vamos ver ali em cima Sobe aqui Hum O que será que tem ali em cima Não faço a mínima ideia Mas vamos lá Olhar E ver O que tem lá Hum Estamos dentro do castelo Agora Tem uma casa aqui Estou curioso O que será que tem Dentro dessa casa Não é uma casa Ou é uma casa Não sei Família Isso não parece Uma casa Será que tem alguma coisa aqui Não consigo abrir Calma Não consigo abrir Família Que estranho É Estranho Tá Tudo bem Isso aqui É uma casa Ou não é uma casa Será que é alguma venda Algum comércio Não sei Olha só Tem um quarto aqui Ela é bem grande Que estranho Não tem cama Opa Tem outro quarto aqui Aqui é o banheiro Tá É Não tem nada aqui Então vamos descer Isso Por aqui Aqui é a porta Por onde eu entrei E Aqui Será que é uma Aqui é a entrada do castelo Onde eu subir Isso Exatamente Então Bom Eu acho que eu não estou dentro do castelo Ainda O castelo É bem ali E o que que é essa coisa grande aqui Hum Vamos dar uma olhada Hum Aqui Tem uma vaquinha aqui O que que é isso Será que isso aqui é um cemitério Eu acho que eu encontrei um cemitério Família Eu encontrei um cemitério estranho Olha isso Ok Hum É uma igreja aqui Tem monstros lá dentro É melhor eu não ir até lá E ali em cima no castelo Será que tem alguma coisa Vamos dar uma olhada Hum Parece que está tudo normal E não estou vendo Nada demais Vamos dar uma olhada aqui É Eu acho que ainda não cheguei na entrada do castelo Não Hum Por onde eu vou Nossa Não Pera aí Não tem entrada para o castelo Tem algumas casas Gigantescas aqui E o que tem aqui na frente Parece ser uma pequena venda Hum Na verdade Parece mesmo ser uma pequena venda Mas O meu objetivo agora É entrar nesse castelo aqui Porque eu estou muito curioso Para saber o que tem lá em cima Uh Calma É Não Não consigo Encontrar Nenhuma entrada Será que é do outro lado Tá Vamos continuar andando aqui E Eu acho que estou dando A volta na vila Inteira Hum Será que tem alguma ponte Alguma passagem Pera aí Eu acho que eu já passei por aqui Família Ou não Pera aí Ai Olha só Esses pilares aqui Família Eu acho que eu acabo de encontrar A entrada Olha só A entrada do castelo Ai Ai O que tem aqui Olha isso O portal mais estranho Do Dende Que eu já vi Será que isso funciona Meu Deus Família Pra onde será que ele leva Esse portal aqui Ai Tá Melhor não olhar pra ele É É melhor Ai caramba É melhor não olhar pra ele Ai caracas Será que aqui realmente É a entrada do castelo Deixa eu pegar isso Olha Boforada do dragão Caracas Ai Deixa eu ver Olha só Aqui tem uma armadura Ai Um arqueiro Ali um arqueiro Vamos pegar o arqueiro Ai 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 Matei o arqueiro O que que tem aqui Tem um monte de coisas Legais E aqui Também Só tem Vara incandescente E aqui Olha só Aqui tem um olho Mas nada Demais Família Aqui não é Entrada do castelo Ainda Caracas Onde será que é a entrada do castelo Bom família Eu vou ficando por aqui Se vocês quiserem Que eu Tente encontrar A entrada do castelo Pra saber o que tem lá E olha só Será que esse portal funciona? Será que se a gente Colocar aqui Os olhos Vai funcionar? Será que vai abrir Alguma coisa? Bom família Abraço Beijo no coração Não esquece de deixar seu gostei Que é muito importante Se inscreva no canal Caso você ainda não seja inscrito Tamo junto Até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí